As inscrições para o vestibular de verão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná estão abertas e se encerram no dia 9 de outubro. As inscrições do vestibular para ingresso em 2025, que as aulas vão começar lá em março do ano que vem, se encerram agora dia 9, nessa quarta-feira. Então, estamos convidando toda a comunidade, para quem ainda não fez a sua inscrição, que acesse o utfbr.edu.br barra vestibular e faça sua inscrição. Em Pato Branco, a edição de verão do vestibular oferta 355 vagas em 13 cursos de licenciatura, tecnologia e bacharelado. As graduações disponíveis são para letras, português e inglês, matemática, análise e desenvolvimento de sistemas, manutenção industrial, administração, agronomia, ciências contábeis, engenharia cartográfica e de agrimensura, engenharia civil, engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica e química. Todas as informações do vestibular estão em edital. No edital, existem várias informações que indicam toda a documentação, tudo que é necessário apresentar, inserir lá no próprio site, para poder fazer a sua inscrição. Toda a orientação está no edital e é muito importante que quem vai se inscrever leia com bastante atenção. Para participar do vestibular é necessário o pagamento de uma taxa. A taxa é de R$ 150,00 e o pagamento é por boleto bancário e ele pode ser pago até o dia 10. Então, veja bem, a inscrição é até o dia 9, mas até o dia 10 ainda tem o prazo para fazer a inscrição e qual o horário? O horário de atendimento bancário. Os candidatos podem escolher até dois cursos, sendo que a primeira opção é obrigatória, já a segunda, facultativa. Aqueles que não passarem na primeira chamada, tanto para a primeira opção ou quanto para a segunda opção de curso, serão inseridos automaticamente em uma lista de espera. Além da gratuidade, a universidade conta com programas e políticas de auxílio aos estudantes. Não tem nenhum custo, nenhuma mensalidade. Os professores têm uma formação de alta qualidade. Nós temos os nossos cursos reconhecidos com notas muito boas perante o MEC e também tem a grande oportunidade de fazer intercâmbios de internacionalização. Esse é um grande diferencial também para quem estuda na universidade. Nós temos muitos alunos fazendo programas de dupla diplomação e programas que eles passam um tempo estudando fora no exterior e um tempo estudando aqui. Então tem muitas vantagens de vir aqui para o TFPR.